Estamos aqui acompanhando a retomada das obras da restauração do acesso à Serra dos Ventos e também nesse mesmo contrato está contemplada uma parte importantíssima, que foi um pleito de Rubinho para todo o desenvolvimento de Brejo da Madre de Deus, que é a parte da pavimentação que vai de Serra dos Ventos até Barra de Farias. É um investimento que o governador Paulo Câmara colocou na região, que vai trazer muito desenvolvimento para todos esses municípios do entorno, encurtamento de distância, melhoria na logística, que vai trazer toda a segurança que a população precisa, a um investimento de 23 milhões de reais. Então, temos a expectativa de concluir toda essa obra, chegando em Barra de Farias no primeiro semestre de 2021 e garantir toda essa melhora na logística e no trânsito da população, que foi um dos objetivos que Rubinho nos pleitou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto